Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Galera, antes de assistir, deixa o like É isso mesmo galera, já vai deixando o like aí porque é muito importante pra gente A gente é tão legal que vai dar 5 segundos pra você deixar o like Vai logo, deixa o like E se você que tá vendo esse vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal, já corre e se inscreve E falando nisso galera, estamos chegando a 100 mil inscritos E quando a gente chegar, a gente tem uma surpresa Galera, é isso mesmo, quando a gente bater 100 mil inscritos, vamos fazer uma tatuagem juntos no canal Então se você quer ver isso, já corre e se inscreve Ah, e quem comentar esse emoji aqui que tá passando na tela, vai ganhar coraçãozinho Mas lembrando que é só durante as 5 primeiras horas, então se você quiser ganhar, já corre e comenta Agora chega de enrolação e vamos pra parádia Peraí, aquele ali não, Felipe? O namorado da minha amiga? Ai meu Deus, ele tá de agarramento com uma mulher E é uma velha Ah, eu vou ter que mostrar tudo pra minha amiga, eu vou gravar Tô tirando um montão de foto aqui Vou até gravar um vídeo pra ela acreditar em mim Gente, ela desmanhou papinho com a velha Ah, eu vou contar pra minha amiga e agora Felipe, seu traíra Eu vim correndo falar com você Tu não vai querer acreditar no que eu acabei de ver Vai amiga me falar de vez, conta tudo de uma vez Tava vindo na rua, vistei teu namorado beijando uma velhinha, quase não acreditei Fingido, o teu namorado amiga tava te traindo Eu não acredito, isso é mentira Eu tenho foto, ó, ó, eu tenho vídeo, ó Eu tirei foto, ah, ah, gravei um vídeo Tô rindo, amiga, o meu namorado não tá me traindo Essa aí da foto é a vó Claudinha Amiga sério, ah, ah, eu não acredito Ó, tô com vergonha, ó, ó, baguei o mico Ai amiga, você tá falando sério, essa aqui é a vó dele? Amiga, mulher, para de ser doida Essa aí da foto é a vó dele, Claudinha A mulher tá com mais de 75 anos, não tá me traindo não, mulher Ai amiga, então desculpa, a mulher até tirou a foto Eu falei, eu vou mostrar pra minha amiga Que ela não pode ser traída não Ai amiga, só você mesmo pra me fazer rir Depois dessa eu vou até pra minha casa, amiga Tá bom, vai lá Tá bom, dá um abraço nele e na vó Claudinha, tá? Tchau